Mais uma vez o presidente Temer passa a ideia de que ele gosta de caminhar dando tiro no pé. Porque ele não olha a opinião pública, o que a opinião pública pensa no que ele faz. E na opinião pública caiu como uma jogada dupla. Uma para trazer alguém que o defenda e não que governe bem com ele. E o outro manter o foro privilegiado do deputado que carregou as malas. Eu creio que foi um tiro no pé na opinião pública. Os discursos do novo ministro passam uma teneridade para todo o Brasil de que vão tentar colocar um cabresto na Polícia Federal. Não estou dizendo que vão, mas passa essa ideia. E isso é que é importante levar em conta no mundo de hoje. O que a opinião pública pensa pesa na maneira de dar credibilidade a um presidente. A ideia que está passando é que é uma tentativa de influir na Polícia Federal e de influir no Tribunal Superior Eleitoral com o prestígio do novo ministro.